A empresária tem pulmão perfurado após realizar a acupuntura em MT. Mato Grosso, eu acho, né? Às vezes tem umas siglas aqui que a pessoa meio que não entende. É, Mato Grosso. Eu tava certo. Mato Grosso. A empresária Jessica Aldrei Germiniani, de 26 anos, teve o pulmão perfurado após realizar uma sessão de acupuntura para aliviar dores no pescoço, na segunda-feira, dia 11, em Sorriso, no norte de Mato Grosso. As informações do São do G1. Jéssica procurou um hospital horas depois do procedimento ao sentir dores e falta de ar. Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. De acordo com a empresária, ela chegou a sentir dor na hora da sessão, mas a profissional que realizou o procedimento disse que era normal e a liberou para ir em casa. Eu senti muita dor na hora, mas ela falou que fazia parte do procedimento e me liberou para ir em casa. No mesmo momento, comecei a sentir dor e falta de ar. Cheguei em casa, tentei deitar, mas não conseguia e a falta de ar foi aumentando, disse a empresária ao G1. No hospital, a empresária fez um enjame de tomografia que apontou a perfuração no pulmão. De acordo com o lado médico, Jéssica está com psneumotax, presença de ar entre as duas camadas de preula, membrana fina transparente de duas camadas que reveste os pulmões e o interior da parte torácica, resultando em colapso parcial ou total do pulmão. Jéssica ficará com o dreno no pulmão até que o ar seja extraído e precisa ser acompanhado por um fisioterapeuta. A empresária ainda não tem previsão de alta. O G1 procurou a profissional que realizou o procedimento, porém as ligações e mensagens não foram atendidas. A primeira coisa que tem que ser feita é, será que a profissional é qualificada? Porque já aconteceu o caso de falsa dentista... Porque já aconteceu o caso da pessoa fingir ser uma coisa que não é. Deixa eu ver se eu encontro aqui a matéria. Será que a profissional é qualificada? Olha, por exemplo, aqui ó. Falsa dentista que anunciava serviços odontológicos por redes sociais é presa na Bahia. Mulher foi presa por exercício ilegal da profissão em Paulo Alfonso, no norte do estado. Então, a primeira coisa que tem que verificar, será que a profissional é qualificada para isso? Porque se não for, ela tem que ser presa por exercício ilegal da profissão. Ela é ou... A pessoa que fez o procedimento é ou não é qualificada para isso? Se não for, tem que ser presa por exercício ilegal da profissão. E outra... E mesmo se for qualificada para o serviço, ele não for possível de ser presa por exercício ilegal da profissão. Se não me engano, né? Não estudei direito, então eu tenho o direito de errar em questão de... De direito, né? Então, assim ó. Mesmo que seja qualificada. O que que ela fez de errado? Tem que investigar isso. E também, tem que mandar a polícia investigar se foi assassinato, né? Porque já aconteceu muitos casos que bandido matou uma pessoa e fez parecer que fosse acidente. A polícia foi lá, investigou e descobriu. Não é acidente. É assassinato. Nossa, assassinato disfarçado de acidente, a polícia descobriu. Já aconteceu muitos casos assim. A polícia também tem que investigar se foi isso. Se foi verificar, né? Porque é uma suspeita, né? Eu não posso afirmar, né? Deus o livre. É uma suspeita que eu tenho aqui na minha cabeça. Que eu espero que só seja a paranoia minha, né? A polícia tem que investigar se foi assassinato disfarçado de acidente. Bom, eu espero que seja só a paranoia da minha cabeça. Então, e mesmo se a pessoa for qualificada por serviço, tem que investigar o que que ela fez de errado. Tem que ir no Conselho Estadual de Medicina? Não sei o que. Conselho Estadual de Medicina. Tem que ir no Conselho Regional de Medicina. E o Conselho Regional de Medicina tem que investigar o que que a profissional fez de errado. Ou se talvez ela não tem culpa. Ou se talvez ela não tem culpa. Tem que ser investigado. É um caso para o Conselho Regional de Medicina que tem que investigar. Quaixa.